Olá, peregrinas! Bom, depois dessas aulas práticas, acho que vocês já entenderam que o posicionamento de vocês tem que ter alguns ingredientes fundamentais, como autenticidade, um posicionamento único, ou seja, que você se posiciona de fato, você não fica ali em cima do muro, então você traz as verdades, você fala o que tem que ser dito, que você sente que ninguém está falando, e suas histórias e valores também. Então isso é fundamental. Mas só que como eu vou comunicar isso? Eu quero que você entenda que tem algumas coisas que você precisa botar no papel para você estar criando um conteúdo alinhado e que você mantenha esse posicionamento em qualquer post, qualquer áudio que você for criar, qualquer e-mail, qualquer conteúdo, tá bom? Isso precisa estar muito alinhado, porque não tem como, por exemplo, a pessoa entrar no meu Insta e enxergar a Carol de uma forma, ela ouve o áudio, já é outra coisa, ela vê uma live no YouTube, é outra, se ela vê a minha escrita, já é outra, não tem como, tá? Então, para isso, a gente precisa arredondar as coisas, alinhar, né? Ter clareza de como a gente vai estar se comunicando. Primeira coisa, né? A parte de branding, né? Acredito que vocês já tenham visto, né? Mas é fundamental você alinhar cores, né? Fontes que você vai estar trabalhando sempre. Ah, Carol, mas eu quero justamente trazer algo criativo, né? Não quero ficar presa a isso, eu quero trazer algo diferente. Ok, eu, Carol, também faço isso e vou mostrar depois para vocês, né? A minha ideia, porque a criatividade é um dos meus pilares e é trazer algo muito, né? Ai, criatividade, né? Tem que estar ali, não dá para ser sempre a mesma coisinha. Mas é harmônico, sabe? É pensado. Não é assim, ai, hoje eu estou usando essa fonte, amanhã eu chego e já usei a outra, não, né? Inclusive, quando eu uso essas fontes diferentes, eu monto o mosaico antes, né? E eu vejo como que aquilo vai ficar depois, né? Tudo junto. Porque senão, gente, não tem como, né? Senão a pessoa vai ver lá o teu post e ela nem vai associar que é da sua marca, né? Então, isso é fundamental. Mas eu acho que vocês já tinham clareza disso, né? Então, vamos lá. Quais são os seus diferenciais, né? Essa é a primeira pergunta que pode ser claro para você, mas o seu consumidor, ele precisa entrar no seu perfil e já ver. Opa, aqui, ó. Carol, Carol está falando de forma diferente. Ela tem isso, isso aqui diferente, que eu nunca tinha visto, né? Então, quais são os seus diferenciais, né? Ah, Carol, mas eu estou trabalhando com produto físico. Como que vai ser, né? O meu diferencial. Às vezes, é a forma como você embala, né? A exclusividade. Perdão, pessoal. Às vezes, você traz, né? Alguma inovação. Às vezes, você entrega de forma divertida, né? A sua experiência, enfim. Às vezes, você trabalha com produtos de qualidade superior, né? Produtos ali que são achados, né? Que são difíceis de serem encontrados. Às vezes, é a sua causa, né? Que é o seu diferencial. Então, assim, isso precisa estar comunicado, tá? Isso precisa estar ali explícito. Bom, quais são os seus pilares de comunicação, né? Seja por meio do WhatsApp, seja por meio do Instagram, seja por meio do próprio e-mail, Telegram, YouTube, né? Quais meios que você vai usar, mas quais que são os seus pilares, que eles vão estar em todos esses meios de comunicação. Como assim, Carol? Eu, Carol, por exemplo, né? Falei com vocês ali, a criatividade é algo que eu sempre vou tentar trazer, vocês vão ver, né? Que eu vou estar usando, seja através de um, sei lá, de um filtro, do sticker, seja através de uma arte, que vai estar ali mesmo, né? Quando tem oportunidade de colocar, né? Ou na própria escrita, eu vou estar trabalhando o texto de uma forma criativa, fazendo analogias ali que ninguém pensou, né? Então, assim, tem inúmeras formas de eu expressar a minha criatividade, né? A humildade, né? Que é um outro pilar meu. Meu conteúdo, eu quero que ele seja humilde. Então, ele vai ter uma linguagem acessível, tá independente ali. Eu quero que todo mundo se enxergue nas próprias bandeiras que eu trago. Senso estético, pra mim, é importante, né? Aí tem que ver se pra você é também importante. Claro que tem algumas mídias que, por exemplo, o Instagram, eu acho que é importante pra todo mundo o senso estético. Quando a gente entra, ah, Carol, eu tenho que ter um feed harmônico, eu tenho que ter... Não necessariamente, tem várias pessoas que não trabalham com feed harmônico, mas a identidade tem que estar ali, né? O que eu falei. Você não precisa ter aquele mosaico, fazer isso não, mas a pessoa precisa bater o olho e ver que é um conteúdo seu. E o senso estético, sim. Não dá pra eu ter, por exemplo, né? Ai, fotos feias, né? Fotos sem qualidade, sem brilho, sem vida, né? Não adianta. A gente primeiro come com os olhos, não é verdade? Então, você tem que pegar, sim, imagens. Se você vai pegar de bancos de imagens, de bancos com imagens profissionais, não é pra pegar no Google, imagens com baixa resolução. Se você vai fazer imagens com o seu celular, você precisa, sim, né? De uma câmera que vai tá tirando imagens de qualidade, uma iluminação que vai favorecer as suas imagens. Isso, gente, é nosso instrumento de trabalho. Não é luxo, tá? Não é bobeira. Isso é o que vai te destacar no meio de tanto conteúdo, Dani, que a gente tem, né? Diariamente. Bom, e se você, né? Se importa ainda mais, né? Se você é libriano, que nem eu. Tem aquela preocupação com o senso estético, por mais que não seja sempre, né? Mas você gosta de ter um negócio bonitinho ali que, né? Te faz bem. Então, sim, por que não, né? Se diferenciar. Já é um jeito de se diferenciar também, se você tem o conteúdo bonito, né? Que você pode trazer uma arte ali junto, alguma coisa, né? Que já vai diferenciar dos outros. De repente, o seu conteúdo, o pilar vai ser a inspiração. Seu conteúdo é inspirador, é motivacional, né? Você quer inspirar, você quer fazer que as pessoas, né? Se movimentem, saiam da inércia. Ou não, ou... Ah, Carol, eu quero trazer leveza, eu quero trazer alegria, eu quero trazer humor, né? O mundo tá tão triste. Então, o humor pode ser também um pilar do seu... Da sua comunicação. E assim sucessivamente, tá? Claro que cada uma de vocês sabe qual é a diferença que vocês querem fazer no mundo. E com base nisso, né? Eu quero que vocês transcrevam isso pra comunicação de vocês, tá? Que isso esteja evidente. Se é amor, leve amor através da sua comunicação. E não seja só falando amor, amor, amor. Não é isso, né? Porque a gente é muito mais... A gente converte muito mais as pessoas, né? A gente consegue fazer com que as pessoas realmente tomem uma atitude, que eu digo com base no nosso testemunho, né? Com base na nossa ação, mais do que nas nossas palavras. Então, além das palavras, né? Vá além das palavras. A imagem também também muito, né? Mas na própria... O amor, ele não precisa estar só... Então, tem que encher meu feed de coração. Não, não é isso, né? O amor, né? A doação... O amor pra mim também é um dos meus pilares, né? Então, através da empatia, pra mim é a forma como eu expresso o amor, né? Pro outro. Então, pense nisso. Pense em como você vai levar, né? Quais vão ser esses seus pilares, tá? Outra coisa, né? A linguagem. A linguagem é fundamental, tá? Então, vai ser uma linguagem formal? É, Carol, eu... Poxa, eu sou assim, eu gosto de falar formal. Inclusive, minha persona, né? Ela tem também uma linguagem mais formal. Então, pra mim, vai ser formal. Carol, não. Eu uso linguagem informal. Ok. Eu, Carol, uso linguagem informal. Você fala como? Você fala com gírias? Você fala, por exemplo, com palavrões, né? Ah, não, Carol, imagina nas redes sociais. Não posso fazer isso, né? Sim, tem muita gente que fala assim, eu vou inclusive mostrar uns perfis, né? Que são referência pra mim, né? Que são... Claro, eu, Carol, por exemplo, no meu dia a dia, eu não falo palavrão. Então, eu não vou falar palavrão na internet, né? Inclusive, eu era uma das que ficava falando, né? Não gosto de palavrão. Então, pra mim, vai ser incoerente. Mas, eu admiro muito quem fala, né? Quem é assim também nas redes, né? Então, isso é muito bacana. E, claro, você vai atrair a sua tribo, né? Que vai se identificar com aquilo. Então, assim, seja até no seu próprio sotaque, né? Então, isso é muito bacana, a gente trazer isso, né? De forma explícita, verdadeira, sabe? Autêntica. A sua linguagem vai ser leve? A sua linguagem vai ser motivadora? Ah, tá, Carol, mas tem que ser sempre igual. Eu, Carol, por exemplo, vocês vão ver que uma das coisas que quase todos me falam é que eu tenho a linguagem leve. Ah, Carol, você fala de forma leve, mas não é porque eu falo de forma leve que volta e meia eu não dou os puxões de orelha aqui, né? Que volta e meia eu não falo firme, né? Que eu não tenho impulso. Eu tenho que ter. Mas, no geral, a minha forma até de puxar a orelha, muitas vezes, vezes, é mais leve, né? Então, eu não tenho um tom, por exemplo, mais agressivo, tá? E você pode ter. Se você for assim, se for da sua personalidade, sim, você pode se posicionar de maneira mais agressiva, mais incisiva, tá? Então, isso que eu quero que você tenha clareza, tá? Vai ser uma linguagem bem humorada? Você quer passar isso pras pessoas? Fazer trocadilhos, enfim, né? Brincar? Então, também é importante, tá? Vai ser uma linguagem quente ou uma linguagem fria? Quando a gente pensa em posicionamento, a gente tem esses dois lados. Tem que ficar bem claro isso. Sendo da maneira quente ou da maneira fria, você vai ter que dizer as verdades. Você vai ter que dizer o que tem que ser dito. Não dá pra ficar em cima do muro. Se você fica em cima do muro, você vai ser só mais um ali, tá? Então, já esquece essa ideia. Agora, você vai falar as verdades sem papas na língua, né? Fala como tem que ser dito mesmo e se dane. Não gostou? Sai, né? Ou você vai falar as verdades de uma maneira claçuda, né? Que aí é o posicionamento frio que a gente diz. Não é que é frio, que é distante, mas é que é frio porque não tem aquele fogo. É mais aquela questão mesmo da água mesmo que vai tocar de uma forma... Água não, né? Do frio mesmo. Vai tocar de uma outra forma, né? Sem encostar, digamos assim, né? E já quem tem o posicionamento quente, não. É muito explosivo, sabe? Então, pensar nisso, tá? Tem uma aula que eu já passei pra vocês que eu falo mais disso, né? Mas só pra deixar claro aqui pra você botar no seu papel, tá? Pra você sempre se lembrar, retornar e ver se tá, né, alinhado. Porque pode ser que no meio do caminho você vai se perdendo aí. Então, tenha isso, né, como seus pilares. E o apelo visual também, né, gente? É fundamental. Você vai tá usando maquiagem? Você vai tá usando filtros? Ah, não, Carol, eu sou cara lavada. Eu sou assim, eu não quero ficar usando maquiagem. Poxa, só pensar que eu tenho que passar maquiagem pra gravar um vídeo me cansa, nem vou gravar o vídeo. Então, isso também você tem que manter um padrão, tá? Eu, Carol, por exemplo, eu uso uma maquiagem bem leve. Eu não fico usando, por exemplo, base, cílios postiços, sombras fortes. No máximo, eu passo um lapizinho, rímel, um blushzinho, um batom ali. O batom que eu vario um pouco, mas mesmo assim, são tons mais terrosos e mais nude, né? Nada assim. Raramente, às vezes, eu uso um batom mais vermelho, mais intenso, né? Uma ocasião especial e tal, né? Mas eu também respeito muito essa questão da ciclicidade, né? Então, isso também vocês vão ver. Quando tá, por exemplo, mais primavera e mais verão, eu uso roupas assim, né? Com vestidos longos, saias, roupas floridas, que eu gosto muito. Já no inverno, eu tento trazer algo mais conforto, né? Algo mais neutro. No outono também, mais neutro. Mas que eu tento trazer sempre algo assim, numa feminilidade, numa doçura, também no meu modo de me vestir, tá? Não sei se vocês notaram isso, eu tô conseguindo entregar isso. Mas, muitas vezes, eu vou aparecer de roupa mais esporte, de coisa, né? Como eu tô em casa e vou aparecer nos stories, assim, confortável. Porque eu prezo muito pelo conforto, né? E pra quem me conhece sabe que eu adoro ficar de pijama, por exemplo. Quando eu ia pras aulas, eu ia com roupa confortável, né? Que o pessoal até dizia que eu tava de pijama. Mas aquelas calças soltinhas e coisa, algo mais assim, alternativo. Então, eu vou levar isso também pra minha audiência. Porque eu sou assim, tá? Então, pense aí você, tá? Como que vai ser uma maneira confortável, leve. Porque a jornada tem que ser leve, tá? Se for pra ser sacrificante. Ai, Carol, eu adoro me vestir, me arrumar, né? Usar uma roupa social, ou, né? Tá bem vestido e tal. Tá, mas no seu dia a dia, né? Isso vai ser funcional? Vai te fazer bem ou vai virar um estômago, né? Ou você também pode, por exemplo, lá nos finais de semana, né? Eu já apareço aqui mais arrumado durante a semana, ou vice-versa, enfim, né? Mas que seja coerente, tá? Isso que é importante. Não tem certo ou errado, tá? Você vai usar estampas, você vai usar cores sóbrias, né? Seja, né? Nas suas roupas, seja no próprio perfil, no feed, né? Muitas vezes você pode estar trabalhando com esses elementos, né? Ah, Carol, eu quero trazer alegria, né? Eu quero trazer amor, empatia. Se vocês verem, eu, por exemplo, utilizo esses elementos no meu feed. Trabalho aquarela, né? Que é uma forma de arte, mas eu trago também flores, eu trago a natureza, né? Borboletas, passarinhos, pra mim, representam muito, assim, essa sensibilidade, né? E isso é a minha forma de estar elencando isso com a uva. Porque, quem sabe, todo mundo sabe, ai, Carol, mas não tem nada a ver a uva com borboleta, a uva com passarinho, né? Quem já não foi no meio do vinhedo e viu um ninho de passarinho no meio do vinhedo? Então, tem tudo a ver, sim. E eu digo que tem tudo a ver. E aí, de quem não concordar? Então, veja quais que são, né? Os pontos em comum que você quer trazer, né? Então, eu sei que tem várias pessoas aí, né? Vocês vão trabalhar a questão de raízes. Então, façam as analogias, que nem vocês me veem fazendo as analogias, né? O que que significa o enraizar pra você, né? Por que que é tão importante enraizar, reconhecer, valorizar as raízes? Traga elementos do solo, né? Pro seu feed. A cor, né? A cor da terra. Traga isso. Ah, Carol, não. Eu vou trabalhar a parte mais espiritual. Eu, Carol, trabalho mais espiritual. Não sei se vocês notaram, né? Mas o roxo é a cor da espiritualidade. Eu não gosto do roxo muito intenso, não. Confesso que, pra mim, eu não acho bonito. Mas o lilás eu gosto. E o lilás, né? É uma forma... O vinho, né? A uva em si, ela tem, né? Várias tonalidades, assim, do lilás. Então, eu trago pra esse lado, né? Que aí também eu já tô trabalhando a cor da espiritualidade, né? Do algo além. Quem entende, né? De... Da psicologia das cores, eu acho fundamental vocês escolherem as cores, né? Eu trabalho com cores análogas, né? Que elas estão lá na roda das cores, lado a lado. Mas você pode trabalhar com cores que são, né? Opostas, enfim. Então, eu trabalho com o vinho e com o roxo, né? Com o violeta ali. Então, claro que não vou ficar só nessas duas cores, né? Só nessas duas... Nesses dois leques, né? Volto e meio, eu trago outros elementos, né? Porque o meu perfil é criativo e eu acho que não dá pra ficar ali, né? Monocromático, é uma coisa chata, né? Repetitiva, já me cansa. Então, não dá. Mas tenha claro isso, né? De que o posicionamento ele vai ter também. Vai levar muito disso. Deixa eu pensar aqui mais algum exemplo, né? De algo que vocês possam estar conectando, né? O feminino, por exemplo, né? Com a natureza, a própria questão dos ciclos da vinha, que eu falo muito, né? Também tem tudo a ver com a ciclicidade feminina, né? Então, o poder, né? O empoderamento da vinha. A vinha, ela é uma cultura, né? Perene. Ela é de anos ali. É um trabalho, né? De resistência, né? Ela sofre pra conseguir dar os frutos. Tem várias coisas, né, pessoal? Que assim a gente pode estar trazendo pro nosso feed, tá? Bom, você usa acessórios? Você é mais minimalista, né? Quais as cores aí que você usa, como eu falei, né? No feed e em você. Como vai ser o seu cabelo, né? Vai ser escovado? Vai ser arrumado? Vai ser descabelado? Vai ser preso, né? Então, assim, não precisa ser sempre igual. Mas já tenha em mente, né? Eu, por exemplo, não apareço aqui com cabelo que fui no salão de beleza fazer o cabelo. Vocês já repararam isso, né? Então, volta e meia, a maioria das vezes eu tô com cabelo natural, né? Então, tenha isso claro, tá bom? E agora vamos ver algumas inspirações.